...funcionais de webinar. Vocês conseguirão ver a tela do palestrante, tá? Assim como estão enxergando a minha tela agora. E poderão também ouvir o áudio. Então, só para lembrar, não é necessário por parte de vocês participantes a utilização de microfones, ok? Nosco será através da interatividade do chat, ok? Aqui vocês poderão escrever, não sei se vocês podem mandar aqui no type message here, vocês podem mandar as suas perguntas, ok? E também caso vocês tenham alguma dificuldade com a ferramenta, não conseguiu ouvir o áudio de forma adequada, manda uma mensagem para a gente que a gente pode, através do chat, também fazer o possível para ajudá-los. Ao final da apresentação, faremos um bate-papo com o palestrante. Então, também no chat é o local onde vocês vão enviar essas perguntas e respostas para o engenheiro José Roberto Costa, tá? Foi bem importante a gente entender aqui como é que funciona. Outra dúvida que muita gente já me escreveu antecipadamente, já escreveu aqui para a oficina de textos, é sobre os certificados e sobre a apresentação. Então, para que todos saibam, o seminário, ele vai estar disponível na íntegra, está aqui para todos vocês, para, inclusive, fazer o download deste arquivo. Ou seja, vocês vão ter, vocês vão poder guardar esta apresentação, ok? Também nós vamos fazer os certificados, eles serão enviados via e-mail para todos os participantes em até 10 dias úteis. A gente pede aí um número considerável de dias, porque são muitas pessoas, então a gente precisa desse espaço, ok? Então, vamos lá. Também é para vocês, uma outra informação importante, que vocês participantes, vocês têm o direito de um cupom de 20% de desconto para compra do livro Drenagem Urbana e Controle de Enchentes, segunda edição na oficina de textos, ok? Inclusive, essa segunda edição é um lançamento que a Macaferri, inclusive, patrocinou. Então, o que é importante? Muita gente me perguntou qual é o número deste cupom. Aqui o número, na verdade é um número, são letras e números. E é importante a gente lembrar que vale até 16 de junho. Ele é exclusivo para os participantes deste webinário. Ele não é cumulativo com outros descontos que a oficina de texto, de repente, está fazendo no momento do site, tá? E aí eu vou só mostrar um pouquinho para vocês como é que vocês resgatam esse desconto no site. Porque também isso é outra dúvida do pessoal. Então, vocês acessam o www.textos.com.br, colocam lá o produto no carrinho, e aí depois colocam aquele código que eu mostrei para vocês anteriormente dentro desse espaço aqui do cupom de desconto, tá? Coloca o código aqui, adicionar, e ele automaticamente vai calcular o desconto. Uma outra informação importante é que a oficina de textos, esse é o primeiro de muitos webinários que nós vamos começar a fazer. Então, nós temos aí programado já três webinários para o mês de junho, além deste, com a Macaferri. Nós temos um com o João Magela Pereira, que é um projeto de usinas hidrelétricas. Ele vai falar sobre o caso do Curuí, é bem interessante para vocês, engenheiros. Vai ser no dia 9 de junho, daqui a uma semana, das 11h à meio-dia. Também teremos com o Igor Lepeste, os mapas de solos, no dia 17 de junho. E com o José Carlos Denizio, o sistema de gestão ambiental, no dia 27 de junho. Bem interessante todas essas palestras, são todas gratuitas, ok? Então, vamos ficar ligados. Para vocês fazerem essas inscrições, vocês podem acessar o nosso site, está aqui, é um print screen. É só vocês clicarem no webinário, inscreva-se aqui, ok? Bom, sobre a apresentação, esse seminário online, ele abordará canalizações compostas por gaviões e seu respectivo dimensionamento hidráulico, através do critério de velocidades críticas, residuais e tensões de arrastes baseados no regime de escoamento uniforme. Quem dará essa palestra é o José Roberto Costa, ele é engenheiro civil, graduado pelo Centro Universitário Padre Chieta, em Júliaí, mestrando em recursos hídricos energéticos e ambientais pela Unicamp. Ele, atualmente, faz parte do Corpo Técnico da Macaferri, América Latina, atuando no Departamento Técnico, prestando suporte aos profissionais associados à empresa. Ok? Bom, agora, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? A nossa apresentação, eu já fiz a nossa apresentação inicial. Eu desejo a todos um excelente seminário online, aproveita ao máximo o conteúdo e depois eu vou voltar para a gente fazer um bate-papo, como eu havia falado ali no início. Vamos pegar algumas questões do pessoal e vamos escolher algumas para o engenheiro José Roberto Costa responder, ok? Eu vou abrir o áudio do nosso palestrante, vou passar, inclusive, a apresentação para ela, para você, no caso. Eu peço que o senhor confirme a transmissão de tela, ok? A participação de todos, tivemos muitas discussões, muitas discussões. Gostaria de dar início à nossa apresentação, que tem como título Inicionamento de Dural, de Canalizações em Aviões. Nesse slide, nós temos o escopo da nossa apresentação. Inicialmente, eu vou apresentar um breve histórico sobre a empresa, sobre a Nacatec, mostrando de onde ela surgiu, e a empresa até hoje. Na segunda etapa, apresentarei canalizações em Aviões, que são canalizações que nós trabalhamos, no Rio de Janeiro, no caso da canalização retangular, e também da canalização trato de zoetal. E entramos na parte em que eu vou abordar tensões de arrasco, de arrasco na margem, entrejos com curva, velocidades, velocidades residuais. Por fim, apresentarei também um software, que se chama MacaLum, um software que foi desenvolvido pela MacaPeg ao longo dos anos, e que ajuda também na parte de análise digital. Então, inicialmente, vou passar um breve histórico da empresa da MacaPeg. No século XVI, um jovem estudante, o leu da arte dos feridos, ganhou o apelido MacaPeg. O caminhano quer dizer aquele que bate os ferros, né? e trabalhava com o mando faturado a arrasco, a gente, com os ferros. Então, quando era necessário, bordão, cama, cadeira de ferro, ele era solicitado. Ele acabou ganhando esse apelido de MacaPeg e, lá em Palha, acabou virando um jovem da família. Em 1893, passando aí algumas décadas e até alguns séculos, a MacaPeg se envolveu na primeira obra do cúnio civil, onde ela trabalhou para a proteção da margem externa do rio Reno, Bolonha, na Itália. Em 1893, teve a primeira participação do cúnio civil, protegendo a margem externa do rio Reno, na Itália. Aqui nós temos algumas imagens da obra. Então, a primeira imagem é a obra finalizada em 1894. À direita, nós temos uma imagem de 1971. À parte esquerda, à inferior, nós temos a sessão que foi adotada na época. Então, foi uma sessão piramidal com o preenchimento somo vegetal. Essa parte externa eram os gaviões da época, os gólogos metálicos que foram e os gólogos metálicos. Então, formou-se essa sessão piramidal para a proteção da margem externa do rio Reno do rio Reno contra a erosão. Podemos observar que a primeira imagem é de 1894 e a última imagem é de 1994. Ou seja, cem anos depois, a obra ainda funciona protegendo a margem externa do rio Reno. Essa imagem nós não conseguimos mais ver o empregamento das peças porque toda a solução teve uma integração ambiental, teve uma integração com o meio antilocal e um barco ambiental. Essa imagem foi tirada em 2005, ou seja, há mais de 112 anos, história, há mais de 112 anos de obra. Ainda dá para ver as pedras que o envolve o monetário que serviu o gavião foi executado. O Macapé chegou no Brasil em 1974 e hoje nós estamos nessa fábrica situada em Jundiaí, em Rio de São Paulo, de 2009. Nós temos a fábrica, a parte do escritório, o laboratório e todo o nosso estoque. Nessa imagem nós temos a presença da Macapé aqui no Mato Amundi, nós temos aqui os pontinhos vermelhos que são as fábricas, nós estamos aqui. No verde nós temos os escritórios centrais em azul, escritórios com filiais espalhados aqui também nos seus continentes. Para o panorama geral, nós temos mais de 130 anos de história e desde mais de 100 países nos cinco continentes. nós estamos aqui na parte de canalizações. A primeira solução seria a canalização retangular. Então, esse ponto é interessante a gente entender como funciona essa canalização para posteriormente saber o redimensionado. Então, essa canalização retangular ela tem um cunho geotécnico e também grau. É composta a base composta para o colchão reno, que é uma peça formada por uma malha hexagonal com a torção, como está mostrando aqui no detalhe, e é preenchido por rachão. Essa peça pode ter espessura de 17, 23 ou 30 centímetros. Nós temos essas paredes internas que nós chamamos de diatragma que aumenta o confinamento do material dentro da peça. Esse material tem a função somente de revestimento hidráulico nessa canalização retangular. A lateral do canal é composta por gabiões caixa. Nós temos a imagem da peça do gabião caixa, também formada pela malha hexagonal com a torção, preenchida também com rachão. As divisas verticais que nós chamamos de diatragma também aumentam o confinamento da peça nessa estrutura lateral. Então, ela tem uma função geotécnica de estabilizar o maciço lateral, então, aqui nós temos uma setinha simulando a força do empuxo tentando derrubar a nossa convenção. Ela tem a função de criar um peso e esse peso resistir aos esforços tais que é o empuxo lateral de solo mais sobrecarga mais nível d'água. Além dessa função geotécnica, ela tem a função também hidráulica de revestir todo o perímetro do canal. Nós temos essa linha vermelha tracejada, o perímetro hidráulico onde não pode ter erosão. Aqui no lado, formado por gavião caixa, ele está trabalhando para a função geotécnica e também para revestimento hidráulico. No fundo do canal, onde eu tenho o puxão reno, ele só está trabalhando para revestimento hidráulico, não tem função geotécnica. aqui nós temos uma imagem de uma canalização que foi executada em Jundiaí, interior de São Paulo. Nós temos a Avenida 9 de Julho, que cruza a cidade de Jundiaí, a principal avenida. Essa canalização é uma canalização retangular, onde a lateral é composta para o gavião escaixa, a lateral direita e a lateral esquerda, e o fundo revestido com o puxamento. Nessa imagem a gente consegue ver o gavião escaixa trabalhando com a contenção lateral, suportando aqui o empuxo de suco, rolo mais a sobrecarga de trânsito. Também o puxão reno no fundo trabalhando com o revestimento para que não tenha nenhuma erosão no fundo do canal. A segunda solução seria a parte de canalização trapezoidal. Nós temos aqui na imagem uma canalização trapezoidal revestida com o puxão reno, que não é o mesmo puxão que eu havia apresentado na canalização retangular que estava no fundo da canalização. Nesse caso, também, ele não tem função geotécnica. O primeiro passo desse canal seria calcular essa cunha de desalhamento crítica da sua margem e considerar que essa margem está estável. Partindo do princípio que ela está estável, podemos trabalhar somente com o revestimento com o puxão reno. Caso essa margem não esteja estável, teremos que trabalhar com uma contenção para que a contenção pudesse estabilizá-la. Então, nessa solução, já temos que trabalhar partindo do princípio que a margem lateral já está estável geotecnicamente. Estamos trabalhando somente com o revestimento hidráulico com peças com o puxão reno. Esse revestimento hidráulico se dá pela face do puxão reno. Esse puxão reno tem a suportar as tensões de arraste da água, as velocidades da água decisuais e críticas, não deixar com que tenha erosão atrás da peça, tanto na margem como também no fundo. Então, ele tem a unção de estabilizar hidráulicamente essa seção e não geotecnicamente. Aqui nós temos uma imagem de uma canalização trapezoidal. Esse canal também é o canal da 9 de julho em Rio de São Paulo em Rio de Janeiro. A seção montante foi feita somente com o puxão reno. Então, nós temos o puxão reno tanto na lateral como no fundo e na margem direita também da seção composta por canalização trapezoidal. Então, entramos na parte de dimensionamento. O primeiro ponto que nós iremos abordar seria a parte de tensão de arraste. Para isso, a gente vai partir do princípio do escoamento permanente uniforme. O que seria isso? A gente acaba igualando a linha de energia de água, a linha do nível da água e a linha dos pontos do canal. Então, todas as declinidades dessa simplificação matemática são iguais. Tanto a linha de energia de água quanto a linha da própria água tem a linha do fundo do canal, da declinidade do canal. A partir de agora estamos igualando todas as linhas. Olhando uma seção transversal, nós também podemos dividi-la em três etapas. Então, margem esquerda, laranja, parte central e a margem direita. Na somatória das três áreas, nós teremos aqui a nossa canalização travesoidal. O nosso B seria a largura da lâmina d'água vista em planta. O nosso B seria a base do nosso canal. E o Y seria a altura da lâmina d'água, o nosso tirante de água. O que seria a tensão de arraste? Nesse slide, nessa parte da esquerda, na seção da esquerda, nós podemos ver uma canalização travesoidal revestida com o colchão reno. E aqui tem um volume de água que está passando por cima desse revestimento. Então, a tensão de arraste é basicamente esse volume de água se movimentando sobre o revestimento que aqui no caso é um colchão reno. Então, essa movimentação da água sobre esse revestimento vai gerar uma tensão na interface material. E essa tensão tentará arrastar o material revendizante. Então, isso a gente tem o nome de tensão de arraste. Essa tensão tenta arrastar o nosso material revendizante do canal. Essa tensão de arraste nós podemos dividi-la em tensão atuante, ou seja, a tensão que a água está exercendo sobre o material. Então, a água está gerando a tensão do nosso material, que é um colchão reno. Também temos a tensão crítica, no caso, a tensão crítica ao suporte. Aqui nós temos a tensão que é gerada pela água, a tensão atuante. E aqui nós temos a tensão que o material está aqui. O meu rei do suporte. Aqui nós temos uma imagem, um corte do chão reno. Então, nós temos a linha da malha hexagonal aqui em cima, preenchido por rachão. Nós temos aqui um escoamento passando por de cima dessa seção. Na equação da esquerda, nós temos o cálculo da tensão de arraste atuante da água, que a água está gerando de tensão sobre esse revetimento. então, nós temos inicialmente o peso específico da água, multiplicando o raio hidráulico da seção. Então, o raio hidráulico da seção seria basicamente a área molhada, uma seção trapezoidal, dividido pelo perímetro molhado. Então, pegando a área molhada e dividido pelo perímetro, nós encontramos aqui o raio hidráulico da nossa seção para aplicar nessa equação. Por fim, a inclinação do fundo, ou seja, a declividade desse canal. Então, multiplicando essas variáveis, nós temos a tensão de arraste atuante, a tensão que a água está exercendo sobre o material. Para calcular a tensão crítica, ou seja, a tensão que o material corta, nós temos essa equação aqui na direita. Eu vou deixar esse C aqui por último. Nós temos o peso específico do rachão de preenchimento aqui no momento, menos o peso específico da água, vezes o diâmetro médio do rachão de preenchimento do colchão de metade. Então, isso daqui é bem simples, temos o peso específico do rachão menos o peso específico da água, vezes o diâmetro médio do rachão de preenchimento. esse C é o parâmetro de shields, ou seja, ele determina o início do movimento do material. Por exemplo, está passando um escoamento por cima do nosso revestimento e essa pedra está parada, não tem movimentação nessa pedra. A partir do momento que essa pedra é deslocada para a usante, você já está fora do parâmetro de shields, ou seja, já começou a ter movimentação, seria o limite do nosso parâmetro de shields. Para a gente entender melhor, nós temos aqui essa tabela que é um comparativo onde na curva A e a curva B são em relação a colchão rena. Então, aqui a curva A e a curva B já peça a colchão rena. A curva C e a curva D faz referência ao enlocamento solto, pedra lançado, é rachão lançado. A gente pega uma velocidade de 4 metros por segundo na esquerda. Para um revestimento em colchão rena, nós precisamos basicamente de uma espessura de quase 23 centímetros de material para uma velocidade de 4 metros por segundo. Quando nós temos uma velocidade de 4 metros por segundo para um enlocamento, nós precisamos de uma espessura de 70 centímetros. então é mais do que o dobro aqui comparado com o colchão rena. Ou seja, para a mesma velocidade de 4 metros por segundo, o colchão rena a gente consegue trabalhar com uma espessura de 23 centímetros porque o parâmetro de distíduos dele é de 0,14. Para a linha verde que é um enlocamento, nós precisamos para uma velocidade de 4 metros por segundo uma espessura de 70 centímetros porque o distíduos dele é bem inferior aqui quando comparado com o colchão rena. E por que ele é inferior? Porque o enrocamento é basicamente o peso da pedra e o seu embricamento. O colchão rena é o peso da pedra e o embricamento mais o confinamento da malha que está envolvendo o material. Então aquela malha hexagonal que não seja o começo ela está confinando essas pedras. Então com isso, com esse confinamento nós conseguimos reduzir a espessura de uma... ...essa regra aqui embaixo. Ou seja, a tensão de arraste da água, a tensão que a água está girando no canal tem que ser inferior à tensão que o canal está suportando, que o revestimento está suportando. Então nós temos aqui a tensão de atuante menor do que a tensão crítica. Para essa situação está ok o nosso revestimento de cálculo. Quando nós temos o inverso, ou seja, a tensão atuante da água superior à tensão crítica do cochonamento do material de revestimento, nós já temos o início da movimentação das pedras. Então nessa imagem aqui em cima, onde eu estou passando com o mouse e tinha uma pedra que ela foi deslocada pela tensão de arraste da água prajuzante, então ela empilhada aqui em cima. Você ainda não perde o material porque você tem a margem hexagonal que está confinando aqui todas as pedras. Então a pedra ela não sai daqui, ela não é prajuzante do canal, ela para aqui na primeira divisão de arraste. Mas quando nós temos essa tensão atuante maior do que a crítica, nós temos a condição. Tá ok? Mesmo nessa condição, nós conseguimos trabalhar ainda com 25% a mais de tensão. Ou seja, nós temos três cenários. O primeiro, quando a tensão atuante da água, ou seja, a tensão que está passando aqui em cima, é inferior ao que o material suporte, não temos movimentação de pé. No primeiro cenário. Segundo cenário, quando a tensão de arraste da água é superior ao que o material suporta, aí sim nós temos aqui o deslocamento da pedra, tá? E o terceiro cenário é limitado em 20% dessa tensão. Tá? Então, o que o material suporta é até 20% que daria para trabalhar ainda com esse material. Ok? Bom, nessa tabela tem um resumo de tensão de arraste para cada tipo de material, que lhe ajuda aqui na parte de especificação. Então, na primeira coluna nós temos tipo de material, colchão reno, malha 6x8, é a abertura do hexágico da malha, tá? 6x8. Gabião caixa, malha 8x10. Na segunda coluna nós temos as espessuras. Então, primeira espessura de colchão reno, 17 cm. Segunda espessura, 23 cm. A terceira, 30 cm. E o gabião caixa, é uma faixa de 1.000 m. Terceira coluna, pedras de enchimento. Dimensões. Aqui nós temos uma faixa de dimensão de pedra, abriada para essa espessura. Então, por exemplo, para um colchão reno com espessura de 17 cm, a pedra mais indicada seria uma faixa de 70 cm até 100 mm. Ou de 70 cm até 150 mm. Tá? Então, não pode ser uma pedra muito pequena, porque senão ela passa pela parte da malha hexagonal e também não pode ser uma peça muito grande, uma pedra, no caso, muito grande, porque senão você acaba tendo muito vazio dentro do seu material. Ok? Então, nós trabalhamos sempre com uma faixa de diâmetro aceitável de rachão. Então, aqui nós temos essa faixa para cada tipo de material para cada espessura de 23, de 30, de meio metro. Esse D50 nada mais é do que a média do diâmetro dessa faixa aqui. Então, a média de 70 a 100 aqui, ponto 0,85 aqui está em metros. E assim vai para todas as linhas, para todas as espessuras de material. Bom, a próxima coluna já engloba a parte de tensão de arraste. Então, aqui nós temos a tensão de arraste crítica. Essa crítica é aquela que o material começa a ter movimentação de pedra. Ou seja, você trabalhando sempre abaixo desse valor dessa coluna aqui, você não tem movimentação de pedra, você não tem deformação. É a coluna mais indicada para você trabalhar com o seu reverente de alto, sem deformação, sem movimentação de pedra. Na coluna direita, esse experimento já foi baseado nos instais que a Macafé se envolveu ao longo de material. E essa máxima admissível já são os valores que o material suporta já contabilizando aquele 20%. Então, é o valor de uma crítica mais 20%. Então, no máximo que o material suporta são esses valores aqui da última coluna. Mas, lembrando que a gente sempre indica trabalhar com a coluna crítica, ou seja, sem movimentação de pedra, sem deformação do material. Bom, aqui tem algumas imagens dos ensaios que a Macafé desenvolveu ao longo dos anos. Essa primeira em preto branco é de Ford Ball, nos Estados Unidos. E essas duas imagens são diferentes ao CTH da USP em São Paulo. Então, eu entrei um canal de concreto texto, em escala real, foi revestido com um pochão e aí foi avaliado todos os itens referentes a esse material propositado, custos de crítica, tensão de arraste, importantes para a palma. Bom, a segunda avaliação seria a tensão de arraste, porém, nas margens. Então, nós temos aqui o segundo passo, análise nas margens. Eu havia comentado no começo que a gente pode dividir a seção transversal em três etapas. Então, margem esquerda, parte central e margem direita. Bom, então, aqui nós temos a equação do cálculo da tensão aguante da água na margem, tanto na margem esquerda ou na margem direita. Para isso, nós temos, vou deixar esse caído por último, ok? Então, nós temos aqui o peso específico da água, nós temos a altura do nível da água, tá? e nós temos a declinidade do fundo. Então, é bem similar àquela nossa primeira equação de tensão de arraste atuante na parte central. Porém, nós temos esse caído, mas aqui uma correlação desse valor para a margem que você está calculando, tá? Como você determina esse caído? Tá? Vou mostrar aqui na frente. Nós temos essa tabela que ajuda a definir qual o caído que você vai utilizar. Então, o primeiro ponto na primeira coluna, B sobre Y. O que seria o B sobre Y? O B seria a base do canal dividido pela lâmina da água, a água por Y aqui, o N, a água. Com essa divisão, você tem aqui um valor na sua linha. Então, por exemplo, a minha divisão deu 2. Eu vou trabalhar com essa linha aqui. Ok? Qual coluna que eu vou escolher? esse KM, esse KM ou esse KM. Aqui em cima nós temos a letra M, nós temos os valores 2, 1,5 ou 0. O que seria isso? Voltando para essa imagem, dá para ver que esse M é a relação da inclinação da sua margem. Então, por exemplo, posso ter o M igual a 1,5, tenho uma margem 1,5 para 1, aproximadamente 34 graus. Posso ter esse M igual a 2, tá? Então, posso ter uma margem 2 para 1, aproximadamente 27 graus, ou posso ter aqui 0. Então, no caso, uma seção aqui retangular, tá? Então, lembrando, o primeiro passo, P sobre Y, base do canal dividido pela lâmina d'água, eu encontro o meu valor aqui na minha linha, tá? Em relação à minha margem, qual que é a inclinação da minha margem? 2 para 1, 1 e meio para 1 com 90 graus, tá? Temos que seja 1 e meio para 1. Então, eu vou trabalhar com essa coluna do carinho, tá? Trabalhando com essa linha, nessa divisão de 2, eu encontro esse valor de 0.735, ok? Então, esse valor de 0.735 que eu vou aplicar nessa equação aqui, tá? Então, o Km, meio que é mais, dá mais trabalho, mas o resto da equação é mais simples, tá? Então, o meu específico da água, o plano da água tem de clívida e o Km que eu posso achar pela minha tabela, ok? Bom, essa tensão, então, é a tensão de arraste atuante na minha margem, tá? Então, o que a água está gerando de tensão aqui nesse triângulo laranja, tá? Ou nesse daqui, né? Se o canal você mete, elas têm tensões que devem ser iguais para um trecho reto, né? Então, um trecho retilíneo, ok? Bom, então, aqui está vista a equação de tensão de arraste atuante na margem. Iremos calcular agora a tensão crítica de arraste na margem, ou seja, o que o meu puxão reno que está aqui exposto na margem suporta de tensão, tá? O que ele suporta de tensão na margem é diferente ao que ele suporta de tensão na base, tá? É o mesmo material, com a mesma espessura, com o mesmo preenchimento de rachão, só que na margem ele já está bastante inclinado, tá? Então, digamos que esteja aqui 1,5 para 1. Ele está a 34 graus, tá? Então, para a pedra se deslocar dentro do material numa superfície mais inclinada, é mais fácil colocar numa superfície plana, ou quase plana, né? Trabalhando com uma deglividade de 1%, 1,5%, né? Comparado com 34 graus é quase que plana, tá? Então, o que o material suporta sem implementação de pedra na base, tá? É um valor superior ao que o mesmo material suporta na margem. Ok? Por isso que a gente tem que calcular também a tensão criga na margem, ou seja, a tensão que o meu puxão suporta nessa margem. Para isso, eu tenho essa fórmula que trabalha inicialmente com a tensão crítica no fundo, tá? Então, essa tensão crítica eu já havia calculado no início, tá? A tensão crítica aqui no fundo, o que o meu puxão reno suporta de tensão no fundo, tá? Nós temos aqui o seno do ângulo de inclinação da minha margem, tá? Então, o seno de 34 graus, de 27 graus, dependendo da inclinação aqui da sua margem, tá? Então, o seno da inclinação da sua margem, e aqui embaixo o seno do ângulo de atrito interno do rachão de preenchimento, tá? Esse valor do ângulo de atrito, ele varia muito pouco, tá? Então, em torno de 40 graus, 45 graus, tá? Que é o ângulo de atrito do rachão que vai preencher aqui o meu puxão do rachão. Tá? Então, eu tenho aqui a tensão crítica no fundo, eu tenho o seno da inclinação da margem, eu tenho o seno do ângulo de atrito interno do rachão. Com essa equação, eu consigo calcular qual que é a tensão crítica de arrasco do meu puxão aqui na margem, ok? Devo comparar também a tensão atuante, que deve ser inferior à tensão crítica, tensão admissível do material, tá? Se essa tensão for inferior, não tem uma movimentação de pedra aqui nessa margem, tá? Se essa tensão for superior à tensão admissível do material, aí eu já começo a ter movimentação de pedra e deformação, ok? Então, sempre tratar com essa constante aqui, de tensão atuante inferior à tensão admissível. Bom, essa tabela é aquela tabela do Km, que eu já mostrado, tá? Então, divisão E sobre o Y e aqui os valores de Km baseados na inclinação da sua margem. Bom, outra tensão que nós devemos calcular também, se for necessário, seria nos trechos curtos, né? Então, tudo o que a gente viu seria para um canal etilíneo, tá? Então, quando eu tenho uma curva no canal, essa imagem aqui, que mostra o coxão no fundo, tá? Eu tenho toda a curva, né? Então, se a gente começar a observar rios, a gente sempre tem um problema de erosão na margem externa e segmentação na margem interna, né? Por que isso? Porque a água não faz a curva junto com o canal, né? Então, ela bate direto na margem externa e acaba criando um acúmulo de espilete de água, né? Aumentando aqui a tensão de arraste na sua margem externa. Então, se aumenta a tensão de arraste, tem mais chance de ter erosão, tá? Então, por isso que a gente deve também calcular a tensão de arraste nessa parte curva também do canal, tá? Então, você tem uma tensão superior ao trecho retilíneo. Bom, para isso, então, nós temos essa fórmula que trabalha com o peso específico da água, né? Eu vou deixar calcar o último aqui de novo, tá? Nós temos aqui o peso específico da água vezes o high-down, que seria a área dividida pelo perímetro da seção, vezes a declividade do canal, tá? Bom, então, essas variáveis nós já conhecemos, tá? A gente já viu em outras equações. Agora, esse K é o que vai fazer aqui a conversão dessa tensão para a margem externa do canal, tá? Então, esse K é bem importante nessa equação. Como que eu posso determinar esse K? Aqui eu tenho um exemplo de um canal, uma curva de um canal visto em plano, né? Então, digamos que essa linha cinza já é um revestimento com gabião caixa. Eu tenho o raio dessa curva, tá? O raio de curvatura, tá? E eu tenho também a largura da lâmina da água, ok? Então, se eu dividir o raio pela largura da lâmina d'água, eu vou encontrar um valor que eu entro nesse gráfico, né? Então, aqui, relação entre o raio de curvatura e a lâmina da superfície nídea de A, tá? A largura da superfície de A. Eu encontro um valor aqui no meu eixo Y, ok? Digamos que eu fiz essa divisão e encontrei o valor que seria 4, tá? Com esse valor 4, eu venho na horizontal até essa minha curva estar flutada, tá? Eu rebato aqui na minha base, no meu eixo X, tá? Então, com o valor 4, eu tenho um K, que é o valor X, de 1.65 aproximadamente, ok? Então, baseado no raio de curvatura e na largura, nós temos aqui como determinar qual vai ser o K que nós vamos aplicar nessa formulação, tá? Se a gente for observar, essa fórmula, ela faz o seguinte, ela pega a tensão para a raste atuante no trecho retilíneo e ela majora essa tensão para a margem, né? Então, se eu pegar aqui a tabela do K, eu sempre vou ter valores acima de 1, né? Então, a tensão no trecho retilíneo mais 10%, mais 20%, mais 30%, assim vai até 90%, tá? Para basicamente eu pegar a tensão de arraste no trecho reto e majorar a minha tensão baseada nesse caso para achar a tensão de arraste no trecho em curva externa, ok? Assim eu calculo a tensão atuante no trecho externo da minha curva. Então, aqui eu tenho o raio da curva pela largura e eu entro no gráfico com o meu valor 20x reparo e acho o meu caro que é o valor aqui no exuxo. Opa, desculpa, no exuxo. Bom, outro critério também de avaliação, de análise do canal seria a parte de velocidades. Bom, para as velocidades nós podemos trabalhar com a equação de menos, aqui a equação de um baixo. nós temos a vazão do canal, nós temos a rucosidade do canal, nós temos a área hidráulica do canal, o raio hidráulico do canal e a atividade. Então, todos os valores aqui são bem fáceis, tem a rucosidade do puxão dentro, aqui são valores tabelados, que eu vou mostrar posteriormente, a área hidráulica da seção, o raio hidráulico que eu já vim mostrar e a atividade do canal. Isso daqui forma a vazão aqui no canal. Bom, em relação à rucosidade do material, nós temos essa fórmula de Neyra Pepper que trabalha com o D90, que é o diâmetro da peneira que permite passar de 90% do material. Então, eu tenho D90 do material. Entrando nessa equação eu consigo determinar a rucosidade do meu puxão vendo, por exemplo, ou no enrocamento solto, por exemplo. Bom, à direita eu tenho um gráfico onde eu tenho o triângulo preto, seria o modelo do ensaio e a rolinha preta é o protótipo do ensaio que foi feito. Então, nós temos botados aqui os pontos em triângulo e nós temos botados os pontos em circuito. Essa linha que está traçada entre essas duas regiões é a fórmula de Meier-Petra. Então, ficou bem coerente o ensaio no caso do modelo do protótipo com a literatura. Então, esses valores aqui a gente já tem tabelado e a gente trabalha com esse E, que seria a rugosidade aqui da equação. Bom, como eu comentei esses valores já são tabelados. Nós temos um manual de revestimento de canais que foi feito pela McAfee que na página 19 tem aqui todos os desenhos relacionados à rugosidade. Então, tem puxamento, rugosidade, cabião caixa, rugosidade. Então, todos os valores de rugosidade que você precisa para a equação nós fornecemos aqui através do manual de revestimento de canais e recursos dados. Bom, essa tabela é bem similar aquela tabela de extensão de arraso que eu já havia mostrado. Então, eu tenho aqui no início tipo coxão reno, gabião caixa, espessura, os três tipos de espessura para o coxão reno e o gabião caixa, dimensão do rachão, mesma coisa, de 70 até 100, de 70 até 150, assim, vai para todos os materiais. Dielo de médio também segue a mesma linha, a média dessa faixa de rachão. E, por fim, o que muda nessa tabela prata é que nós estamos trabalhando agora com velocidade. Bom, a velocidade é crítica que é um coxão reno de 17, de espessura, com esse tamanho de pedra de 0,085 que suporta até de 3,5 metros por segundo. A partir dessa velocidade, ele já começa a ter movimentação de pedra dentro do material. Então, sempre trabalhar também com essa coluna, a coluna crítica do material. Nós temos essa velocidade limite, que é a última coluna da tabela, que mostra o limite do material. Mas, nesse caso, você já tem movimentação de pedra e você já tem deformação do seu material. Então, o mais indicado ponto de vista seria trabalhar nessa coluna de velocidade crítica. Nós temos também essa outra tabela que mostra a relação das velocidades com o tipo de material que pode estar. Então, nós vamos olhar nesse curso basicamente dessa linha horizontal, que eu estou passando com o mouse, para baixo. da linha horizontal para cima faz referência a geomântese, que não é o nosso título de hoje. Então, a gente vai olhar da linha horizontal para baixo. Bom, nós temos três níveis de avaliação. O primeiro nível é o degradê branco para o preto, onde eu estou passando com o mouse aqui. Nós temos uma legenda que mostra que nessa faixa o material pode ser aplicado sim, mas ele está super dimensionado, digamos assim. Por exemplo, meio metro por segundo estaria aqui em cima. Se eu trabalhar com o colchão remoto de C7, posso trabalhar? Sim. Posso trabalhar porque está na faixa que ele pode ser aplicado. mas poderia trabalhar, por exemplo, com uma geomântica, que está chamada aqui de Matier, que está na segunda faixa, que é o preto solo, que é o mais indicado para o material. Ou seja, meio metro por segundo pode ser avaliado com um material mais leve, mais econômico também. A mesma coisa para dois metros por segundo, por exemplo. Dois metros por segundo pode ser avaliado com um colchão reno com a espessura de 17 e tamanho de pedra de ponto 085, porque ele está na faixa preto sólido dele. Posso trabalhar com uma pedra um pouco maior? Por exemplo, a linha de baixo com o colchão reno com a espessura de 17 e pedra de ponto 110 metros. Posso trabalhar também. só que nessa faixa de 2 metros por segundo, eu estou trabalhando aqui com folga. Então, está na faixa degradê branco para o preto. Está tranquilo. Posso reduzir aqui um pouco o material para o colchão reno de 17 com o pé que é um pouco menor. Está na faixa preto solo. Bom, em contrapartida, a faixa preto degradê para o branco já está subdimensionada. Seu material não está mais suportando essa velocidade. Então, por exemplo, tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Posso trabalhar com um colchão reno de 17 com pedra de 85? Posso trabalhar, mas já está no limite do material. Ou seja, já tem movimentação de pedra. Então, tem uma diferença. Posso trabalhar, mas não é o mais indicado. Então, o mais indicado para 4 metros por segundo seria um colchão reno com 23 de espessura e pedra de 110. Então, aqui, 4 metros por segundo pega a faixa preto sólido desse colchão reno. Bom, por fim, nós temos essa avaliação também que é relacionada à velocidade residual. O que seria a velocidade residual? essa seção composta por colchão reno, nós temos uma velocidade passando por cima do colchão reno, porém, esse colchão reno não é impermeável, é rachão, é permeável. Então, parte dessa vazão, parte dessa água pode infiltrar o material e passar por debaixo do revestimento. qual que é essa velocidade que está passando por debaixo do revestimento? É a nossa velocidade residual, que é essa primeira parte da fórmula. Bom, para essa fórmula que seria o nosso PP, eu tenho a rugosidade do material que está falando. a velocidade que está chegando por debaixo da velocidade residual. Então, qual que é o caminho da água? Ela infiltra entre o colchão reno, ela vai reciclando a energia entre as pedras, tá? Então, ela sai do baixo com uma velocidade bem reduzida, ok? Então, quando eu trabalho com uma espessura de 17 cm, a água tem um trajeto de 17 cm para dissipar a energia. Quando eu trabalho com uma espessura de 23 ou 30 cm, a água tem um percurso maior para dissipar a energia. Bom, essa velocidade residual tem que ser inferior à velocidade que o solo de fundação suporta. Para essa velocidade que o solo de fundação suporta, nós temos aqui o B, que é imicível do solo de fundação. Para isso, nós temos o diâmetro médio da partícula do solo mesmo. Então, se aqui a areia, por exemplo, o diâmetro médio da areia, aqui na forma de calcula a velocidade admissível do solo de fundação e a velocidade que está chegando nesse solo de fundação. Logo, essa velocidade pode ser inferior ao que o solo suporta. você tem um arraste definido aqui por debaixo do seu material. Bom, essa equação que eu havia mostrado, a gente pode trabalhar somente com o material granular. A velocidade admissível do solo de fundação por essa equação, a gente trabalha com o solo granular sem coesão. Ok? Sem coesão. Com coesão, nós temos essa tabela, onde nós temos aqui quatro linhas, quatro curvas, a curva A sendo argila arenosa, a B solo multi-argiloso, a C argila e a D solo com argiloso. Então, para isso, eu tenho esse gráfico que se eu tiver a porcentagem de vazios do solo, eu consigo rebater a velocidade admissível aqui no enxuxiça. Se eu não tiver a porcentagem de vazios, posso classificar o meu solo como solo do médio e juduto. Entende? dessa parte, eu também posso obter aqui a minha velocidade admissível do solo de fundação. Bom, para finalizar, gostaria de mostrar esse software que é uma capeta desenvolveu que chama Macra1, que ajuda na análise de grau. Ok? Então, eu vou passar direto para o relatório. Então, isso daqui é uma parte do relatório que o software permite para a gente. Onde ele divide aqui nesse V, na coluna do V, nós temos a velocidade na margem esquerda, velocidade no trecho central e velocidade no trecho da direita, na margem direita, conforme eu havia mostrado na seção transversal. Essas velocidades que ele calcula para a gente devem ser comparadas com aquela nossa tabela de velocidade. Então, por exemplo, aqui no trecho central, eu tive uma velocidade de 3,75. Se eu fosse trabalhar com um colchonelho de 17 centímetros, com esse tamanho de pedra aqui, a velocidade já extrapolou o que o material suporta. Ou seja, eu teria aqui, no caso, uma movimentação de pedra. Então, o material suporta 3,5 e está chegando a uma velocidade de 3,75. Já tem uma movimentação de pedra. Estou trabalhando com a velocidade limitada. O que a gente indica, então, para uma velocidade de 3,75, seria melhor desavaliar, por exemplo, com um colchonelho com a espessura de 23 e com o tamanho de pedra de 0,110. Com essa configuração, eu consigo ter uma velocidade crítica de 4,1. A conta 3,75 já é o suficiente. Segunda avaliação seria em relação à velocidade residual. Então, aqui a velocidade residual na margem esquerda, o seixo central, e na margem direita, no quadrado verde. No retângulo vermelho, nós temos a velocidade admissível para o solo de fundação. Então, na margem esquerda, na parte central e na margem direita. Logo, a velocidade do quadradinho verde tem que ser inferior ao quadradinho vermelho. Então, a velocidade residual tem que ser inferior ao que o solo de fundação suporta. ele calcula para a gente também as tensões de arraste em cada trecho do canal. Então, margem esquerda, parte central e margem direita. E ele também dá para a gente as tensões admissíveis de cada trecho baseado no material que você especificou aqui no programa. Então, a atuante na margem esquerda é 79 e ele resiste 288. Então, está bem tranquilo essa avaliação. Por fim, ele mostra para a gente a seção do canal com os trechos que eu especifiquei vários materiais diferentes. Então, eu posso colocar cabião caixa nesse trecho, puxão reno nesse trecho, geomanta nesse trecho e solo natural nesse trecho, por exemplo. Então, cada trecho pode assumir uma rugosidade, uma velocidade que me serve. Então, o sol que ele libera é a gente para a gente configurar a nossa seção transversal do modo que a gente quer. Então, eu posso trabalhar com vários tipos de materiais aqui na mesma seção. Bom, pessoal, a apresentação era essa. Eu passo agora a palavra para a Maite que vai dar sequência aqui no webinar. Muito obrigado, engenheiro José Roberto Costa. Você está me ouvindo? Engenheiro? Estou ouvindo. Ah, está ouvindo? Ok. Nós estamos com uma quantidade grande aqui de perguntas e pessoas também parabenizando a sua apresentação, tá? Enfim, como a gente cedeu um pouco aí o horário, eu vou selecionar agora algumas perguntas para você responder. E é só avisando aí o pessoal que está participando que ele, inclusive o engenheiro José Roberto já me avisou que não vai ser possível a gente responder todas as perguntas, então ele se disponibilizou a responder, tá? As que não forem, enfim, as que não entrarem agora, mas a gente vai selecionar umas duas somente. Então, nós temos aqui uma pergunta do Romário de Souza Lima, ele pergunta para você se seria possível utilizar gabiões sapo em substituição aos gabiões caixa. Certo. Posso responder? Claro. Dá vontade. Tá ok. Bom, em relação, primeiramente, obrigado pela pergunta, tá? Uma pergunta bem interessante. O gabião sapo, tá? Não está aqui na apresentação, tá? Porque não era voltado para a instituição, mas é uma peça que nós trabalhamos quando nós não temos a possibilidade de encercar o local para executar a nossa obra, tá? Então, por exemplo, aqui na imagem, onde eu coloquei o coxão reno nessa margem em azul, o coxão reno nessa margem em azul, eu teria que ter um local seco para eu montar o meu material e depois preencher o meu rachão, tá? No caso do gabião sapo, ele é preenchido a seco, ele é instado, transportado para o local da obra. Então, por exemplo, poderia montar o meu gabião sapo aqui no topo, no talute, depois instar ele aqui para baixo, tá? Então, a função dele é de criar uma plataforma, tá? Então, eu vou empilhando o gabião sapo até chegar a um nível d'água seco, né? O meu já não tem mais nível d'água, na verdade, e a partir desse ponto eu executar o gabião caixa ou o meu coxão reno, tá? Então, a principal função do gabião sapo é realmente trabalhar com a área submersa, tá? Então, ser empilhado nessa área submersa, tá? Então, a gente não indica a substituição do gabião caixa pelo gabião sapo, tá? A gente indica o seguinte, quando você tem um nível d'água que você não pode ensecar, não pode fazer ensecadeira, a gente vai te indicar trabalhar com o gabião sapo que ele é empilhado e transportado até o local, tá? Mas não em substituição, no caso, ao gabião caixa. Muito obrigado,